Bom dia para a tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, sim, temos a Mary Kay Internacional e eu vou falar aqui, comentar com vocês, vocês sempre me ajudam a encontrar as coisas, muito obrigada então vamos lá né, eles estão no verão, então é toda uma programação para o verão que é o inverso do nosso né, que é para o inverno, mas que é verão também eles tem videozinhos na revista que eu achei bem interessante sua pele é o seu maior organismo, o seu maior órgão do corpo, então é por isso que você precisa cuidar eu já falei isso em vários vídeos aqui e eles fizeram um vídeo bem legal, muito fofo aí a gente tem aqui toda a jornada de rosto né, corpo e tudo o que você precisar também acho que é pés também eles tem, não sei dizer então eles tem lá uma jornada né, que você vai respondendo né, se você quer uma entidade sim, se não você pula direto para o, se não né, você vai lá direto para a acne você quer um cuidado para a acne, se sim você vem lá no Clear Proof, se não você pula lá direto para o o Looking for a Simple Every Regime, ou seja, os cuidados diários da Mary Kay normal aí se você procura um cuidado anti-idade, eles vão direto para o Time Wise Repair né, e o Time Wise Miracle Set opa, esse Miracle já gostei, o Repair é mais de 50 e o Miracle Set é a partir lá dos seus 20 anos né, quando o colágeno para de ser produzido as embalagens são as mesmas né, mesmo porque a gente recebe todas elas lá dos Estados Unidos aqui né com uma etiquetinha em português para que a gente entenda o que que a gente está comprando né ame seu corpo, ame seu, é, e ame sua idade né, qualquer idade que ele tenha né, ame seu corpo, amei muito fofo, uma foto cheia de creminha ali, esse é muito gostoso que é o de loção tônica né, que fortalece a pele do corpo todo eu não estou vendo o preço, se vocês estiverem vendo o preço vocês me avisem eu acho que é só uma revista de, de consulta mesmo né, você não vê preço aqui, o Repair que é acima de 50 anos que a gente recomenda, que ele tem um volo firme complex aqui, que ele organiza né, toda a estrutura aí das células para fortalecer, eles tem, é, esse lançamento que eu não vi aqui ainda, que é o, é, Naturelli muito lindo mesmo, que é derivado de ingredientes naturais muito bom, Hair Looking Do, é de cabelo? não entendi, Pumping Cleaning não dá para aumentar, vamos ver se comprando aqui ele é livre de parabeno, esse é um moisturizer, né, um hidratante em forma de bastão, gente, como os Estados Unidos estão gostando de bastão né toda maquiagem em bastão, hidratante em bastão, tudo em bastão, eu gosto bastante de bastão mas lá é já eu demais, aí ele tem essa linha Clear Proof, que é toda para acne tem o, a linha For Man, MK Man, que é maravilhosa também tem a linha Skin Care Products AMPM, né, que eles tem tanto para dia quanto para noite isso é bem legal mesmo, que a gente adora a gente tem os protetores solares também, né, para o dia a água micelar, que a gente ama, o removedor de maquiagem deles é bifásico que é maravilhoso, um dos mais vendidos também da revista a linha Clinical Solutions, que são busters de alta concentração de princípios ativos que ajudam aí, né, também no anti-ruga anti-envelhecimento, anti-sinais tem resveratrol, tem niacinamida com ácido hialurônico tem também ácido hialurônico, né, já falei, tem ácido hialurônico com ceramida hidratation, tem também toda a linha de máscaras faciais que a gente ama é tudo de bom, elas são muito gostosas porque elas hidratam, né, visivelmente assim assim que você passa, e elas são rápidas, isso que é legal é que elas são bem rápidas de você hidratar a pele com as máscaras, né, é um buster mesmo esse daqui, o Lifting Serum, é maravilhoso ah não, não é máscara não, Lifting Serum é serum mesmo, desculpa aí, tô confundindo as máscaras já passaram, os serums agora, aí o creme de noite, que também é maravilhoso deles, a fragrância é muito boa, eles têm esses hidrogel eye patch, que é pra área dos olhos, aqui veio também esse hidrogelzinho pra área dos olhos, e toda a maquiagem também então é mais de referência mesmo, não tem os produtos detalhados, aí você tem que ir clicando pra ver cada produto, eu não vi batom, eu não vi perfumaria, aí se vocês acharem me conta pra gente falar mais, um beijo, um forte abraço, beijo, vejo vocês no próximo vídeo